Eu só queria comentar que hoje uma quarta agência de rating se manifestou. A gente está habituado com as três mais conhecidas, ASP, Moods e FIT. Mas tem essa agência canadense, a DBRS, que hoje mudou a nota do Brasil também. Então eu penso que as vésperas de uma semana importante, que é a primeira reunião do segundo semestre do Copom, é importante salientar que o mundo inteiro já compreendeu que está acontecendo alguma coisa boa no Brasil e que o rumo dado para a agenda econômica vai na direção, vai ao encontro do que o Brasil precisa para restabelecer a confiança, atrair investimentos e, sobretudo, gerar bem-estar para a população brasileira. Nós vamos encaminhar, como vocês sabem, o orçamento no final do mês.